E aí seus olhos, beleza? Hoje daqui começando o vídeo, mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, hoje eu vou trolar o Léo e eu tô gravando com a câmera dele e com a minha câmera, mano. Vai ser um vídeo pancada que, mano, eu vou acordar o Léo muito especial demais. O Renato faz isso, mano, ele acorda a gente com máscara de monstro, com um balu muito louco. Só que, mano, apareceu a oportunidade perfeita pra mim fazer. O Thiago, ele colocou uma piscina de bolinha com água no quarto do Léo. Arrancou o colchão, arrancou tudo, mano. E eu vendo essa situação, já fiquei pensando bem na hora, mano, eu vou acordar cedo, vou acordar cedo, vou acordar cedo e vou trolar o Léo, mano. Eu vou murchar o colchão dele e vocês vão ver tudo, mano, tudo mesmo. Mas leve tudo na zoeira, mano, porque o Léo, quando eu não tô gravando, ele me acorda de um jeito muito pior. Ele rouba minhas coisas, ele some com tudo. Bogo é louco. Então eu vou acordar ele, eu vou chamar o Renan pra me ajudar, mano, porque o Renan é o cara das trollagens. Quando ele não tá sendo zoado, ele quer zoar os outros. Então eu não vou chamar o Renan. Mano. Vai rouba. Tá, vai. O quê? Isso que é escuro, hein? Isso que é escuro. Ah, tá bom, vai. Meu amigo. Deixa eu passar para esse lado aí. Tá, vai. Obrigado. Aí... Está afundando, está no refogado. Está no refogado. Não vai, não vai. ... ... ... Não vai, não vai, não vai. Ah... ... Põe, põe, põe! Bom dia, coming gone! Você tá perdido? Bom dia, quando você counts. Bom dia! Nossa Mano, na moral, viego. Pô mano, sabe que eu senti que eu bichei, mano? Por que não me molhou? Eu imagino o Leon, ele fala, hum, tá giradinho! Nossa Gui! Não tem nada disso! Agora é meio dia, Jani, você tem que acordar, velho! Nossa, eu molho tudo no meu quarto, tá ideia, vamos molhar ali, ó! Não vai não, eu vou secar, eu vou secar! Não, eu vou secar, eu vou secar! Não, eu vou secar, eu vou secar! Não, eu tô doeu, mano! Aqui ó! Mano, eu já tinha certeza que alguém ia fazer isso, mano! Eu só não sabia que ia ser o sec, que ia matar! Não, não, o charpô mano! Eu vou secar esse aqui ó! Mano! Caralho, Renan, você tá aí? Não, não tem nada disso! Ô, todo mundo vai estudar, Léo! Eu só tinha esse cobertor! Eu só tinha esse trame-seiro! Você dorme comigo hoje, Léo! E olha só que legal! Eu gravei um vídeo pra você também, Léo! Comida? Comida? Quero! Então, o que é? Não! Nossa! Nossa! O que eu podia ser? Você nem sabia o baralho! Nossa! O Léo tá tremendo, mano! Meu amor de Deus! Você vai tirar esse negócio hoje? Mano! Você vai tirar esse negócio hoje? Quero me tirar! Quero me tirar! Se você me de novo, eu já sei o que eu vou fazer! Não, eu já sei o que eu vou fazer! Eu já sei o que eu vou fazer! Eu ainda não sei disso! Se eu ficar marcando, eu vou pegar todas as suas roupas e jogar tudo aí dentro! Nossa, mano! Não, só deixa aberto que eu gostaria, mano! Se eu tô pingando aqui no quarto! Tadinho do Léo, mano! Você acabou com o meu quarto, mano! Mentira! Ele tava acabado já, Léo! Ô, Léo! Você joga demais, Léo! Pô, murchou, né? Eu murchei! Não! Tá com medo a tempo! Bu! O quê? Eu vi que você murchou o colchão! Tu fala que você não murchou isso aqui, ó! Não! Ele já tava murchando, filho! Eu cheguei e já tava assim! Nossa, você vai tomar banho, Léo! Você tá tremendo, filho! Eu vou secar aqui pra você! Que eu sou um... Eu sou um bom amigo! Ó! Mano! Mas você tá chegando com a minha porra desgramada! Mas não conseguiu se secar! Não! Tem outro, né? Rapaziada! Ó o que acabou de chegar! Baby! Tá feliz, né, Titi? Pra caramba! Mano, você é mancada! Você não sabe como o Gui me acordou aqui nessa piscina hoje! Olha as minhas coisas lá fora! Secando, nego! Secando! De verdade! O Gui, ele pegou a minha câmera e começou um vídeo! Colocou ali! E murchou o meu colchão, mano! Ele gravou pro seu canal! Pro dele? E pro meu só pra eu ver! Vamos desmontar então, né? É o mínimo que eu posso te fazer! É por você! Não, a gente tem que desmontar isso aí agora! Porque eu não aguento mais ficar molhado! Eu já tô até acostumado a ficar molhado já! Hoje eu acordei molhado! Tô molhado! Tô ficando molhado! E tá tudo molhado! Por que que nós não antes de desmontar não faz uma maldadinha? Qual? Só uma tipo... De leve! Fala! Pegar o Gui e jogar aqui! Duvido! Só tipo... Ai Gui! Ai caiu! Duvido! Eu chamo ele aqui então! Doido! Ô Gui! 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 Ô Gui! Moleque do céu! Corre aqui! Corre aqui! Vou te mostrar um bagulho da hora! Pesadão! Corre! Ó! Você quer que eu empurra ou você empurra? Vou empurrar! Tá, tá! Ok! É tipo... Não faz isso como um amigo, tá ligado? É, mas fazemos! Vem aqui! Você vê! Vem aqui! Mano! Ó! Ó! Eu sei que você fez com o Léo foi maldade! Foi isso! Olha a coberta dele lá! Os bichos! Eu não sabia! Olha lá pra você! Vamos lá! O que foi? Não! 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 Mano do céu! Morreu tudo no meu quanto! Não! Faz isso com o meu amigo! Hã! Nossa! Tiago! A ideia foi toda dele, mano! Não! Na moral! A ideia foi toda dele, Gui! A ideia foi toda dele! Foi toda dele! Tá morrendo tudo! Mano! Tá ferrado! Tiago do céu! Você também, Léo! Não! Não fiz! A ideia foi dele! Eu só concordei! Eu concordei! Ah! Você acha que eu não ia concordar? Ele falando que ia julgar o C? Foi isso, Tiago! Mano! Eu ouviu aquele rap! E trola uma, duas, três! Se tacar até três! Na quarta! Check mark! Não! Vai molhar meu quarto inteiro! Meu Deus do céu! Mano, você é mancado! Olha isso que fica virando, mano! Será que tá gelado? Pá! Mano! Na moral! Nossa, mano! Não! Sério mesmo! Eu queria atacar o Tiago agora! Não viu o Tiago? Não viu o Tiago? Não! Aqui vem molhar ele! Ninguém vai me ver! Eu tô escutando essa realidade! Eu sou um atalho! Nossa! Você tem que ver, nego? Nossa! Mulher TV, mano! Tô falando que essa história não tá dando muito certo! Ó! Eu acho que a gente tem que desmontar isso aí e ir embora com a bandeira branca! É! O que? Se trolou eu e agora já caiu! Eu já trolei o Léo! Já trolei o Tiago! Tchau, gente! Rapaziada! Eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano! Espero que vocês tenham gostado! O Gui me trolou e o Tiago trolou ele! Mano, tá todo mundo se trolando! Eu não quero tirar muito essa banheira aqui do meu quarto! Porque... Mano, não aguento mais! Tá virando zona! Tá molhando meu computador! Tá molhando TV! Tá molhando chão! Tá molhando! Mano! Se você gostou desse vídeo, mano! Já deixe muito like! Se vocês gostam do vídeo muito louco! Atrapalhando com outros! O outro se juntaram com outro! O outro se juntaram com outro! Cinco canaux! Com o outro! Tia, porque é com uma vontade de puxar uma sequência com a sua lira! Um boleto pra pagar no meu bolso! Boleto! Mano! Se você gostou desse vídeo, não esquece do like! Se inscrevam no canal! Se você não for inscrito, demorou! Valeu! Falou! Fui! Mano! Tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.